Eurico, bem-vindo ao programa. O senhor já passou por aqui em outras oportunidades. Era nosso telespectador assíduo, agora devido a uma correria maior nesse horário, não consegue acompanhar sempre mais, de vez em quando também está por ali, acompanhando a nossa programação. Bem-vindo ao Rolim Notícias. Ô Gislane, muito boa tarde, boa tarde você que nos acompanha em casa, pela TV, pelas redes sociais. É um prazer estar aqui hoje. Faz um bom tempo que eu não vim aqui. E realmente eu não tenho acompanhado com frequência como antigamente. Sim. Devido aos corre-corre, que são bastantes. Antigamente eu até brincava, né, Gislane? Estou aqui almoçando. É, com a família. Comendo canela amarela com quiabo e uma polenta e assistindo você. É verdade. Mas agora devido a mudou tudo, né? A gente muda totalmente a vida da gente. Outra rotina é outra, né? Outra rotina. E o senhor continua também no rádio, né? Está na Getsemane. Isso, Gislane. Eu ainda continuo no rádio. Vou fazer nove anos, né? Certo. No programa de manhã, que é das cinco às sete da manhã. E eu sempre digo que a minha missão começa ali. Eu acordo às quatro e vinte da manhã. E sabe lá, Deus, que horas que eu vou parar e vou dormir, né? Então, é um dia bem puxado mesmo. Então, eu vou fazer propaganda do seu programa aqui. Você faz propaganda do meu lá, tá? Tá, faço. Hoje eu fiz. Fiz? Fiz. Combinado. Amanhã, viu, gente? Está já de semana. De manhã. É, Eurico Gomes. É, cinco horas da manhã. É isso. Noventa e nove ponto nove. Acorda com a população da cidade. Isso. Eurico, o senhor hoje, também, durante esse programa no rádio, aborda temas da nossa cidade e fala um pouco dessa programação, né? Como que inicia ali o seu dia? Então, o programa, ele não aborda isso, né? É um programa totalmente, cem por cento evangélico. Onde a gente toca louvores, atende as participações dos ouvintes. É um programa mais musical mesmo. É, onde tem oração, tem a mensagem, a palavra de Deus. É um programa mais focado pra isso mesmo. Entendi. Começa o dia deixando a mente limpa, pra depois já ir pro povo, né? É, sempre uma boa palavra, uma reflexão ali, deixa uma mensagem para os ouvintes, né? A gente tem um público muito bom nessa área, pessoal do sítio que acordam cedo, pessoal da cidade. Então, já há nove anos, a gente levando aí uma palavra de esperança, uma palavra de fé para as pessoas. Porque os dias são maus, né? O mundo tá difícil. É difícil. Tanta coisa ruim acontecendo. Então, a gente começa ali pela manhã com esse intuito. O foco do programa é de levar uma mensagem, uma reflexão, uma palavra de fé, de esperança para as pessoas. Muito bom. Ultimamente, eu tenho visto o senhor bastante usando esse colete. Vereador Eurico Gomes, fiscal do povo. A função do vereador fiscalizar. Como anda a fiscalização na cidade de Rolim de Moura? A gente faz o nosso papel. A gente não consegue fazer tudo, atender tudo de imediato, né? Mas a gente tem feito, assim, fala de mim, né? A gente tem desdobrado mesmo o nosso trabalho na fiscalização. Mas o que acontece? São muitas e muitas e muitas demandas, né? Às vezes a gente não consegue atuar em todas as áreas em tempo real, momento exato, a gente não consegue, mas a gente tem batalhado para isso, né? De cumprir o nosso papel, de fiscalizar e a fiscalização, ela vai muito mais ampla, né? Às vezes a fiscalização é até por documento, por questão de papel, de papéis, de documentos, você se fiscaliza um município. Quando o senhor sentou aqui da última vez, foi logo no pós-eleição, né? E aí a gente conversou com todos os vereadores e aí fomos perguntando quais são os planos, quais são os projetos, qual a secretaria que você tende a cuidar e trabalhar mais? Porque como o senhor acabou de dizer, é muito difícil fiscalizar tudo e querer estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí naquela oportunidade o senhor destacou algumas secretarias, está dando certo de acompanhar elas? Qual é o foco da sua gestão? Cada vereador, a gente trabalha num modo geral, né? Fiscaliza e trabalha em todas as áreas, mas é bem verdade que a cada vereador tem uma bandeira, ela acaba puxando um pouquinho ali. Qual é o seu lado? E eu, por eu vir do social, por eu trabalhar já há muitos anos com trabalho social, com as famílias carentes, a gente acaba tendendo para esse lado, que é o social, de estar trabalhando com as famílias carentes, né? E é tanto que hoje eu faço parte até do centro de convivência do idoso, eu tenho uma afinidade muito grande de trabalho com o SEMAS, com o CRAS, com o CREAS. Então, por eu me identificar nisso, é tanto que hoje eu sou até coordenador da comissão intersetorial do CREAS, que é um trabalho que eles fazem com os moradores de situação de rua. Eu fui nomeado como coordenador por eu atuar nessa área do social. Então, Gislane, eu vejo que eu acabo cedendo para esse lado, que é a questão do social. Então, a gente vem já nessa linhagem há muito tempo, é tanto que agora a gente até abrimos uma associação, que eu tinha um sonho de abrir a associação, que é o Juntos em Ação RM, né? É um trabalho que a gente faz paralelo, voluntariamente, junto com a vereança. Então, sempre digo que a gente tende para esse lado. Muito bom. Vou atender aqui algumas das participações. Pergunte ao vereador se este ano ainda será asfaltado o nosso município, antes das eleições, porque onde já tem asfalto, já estão recapiando. Então, é o Genivaldo, do bairro Beira Rio. Quando o vereador vem aqui, muitos dos vereadores, há várias perguntas, assim, que eu sei que não é de competência de vocês, mas se o senhor puder responder. Sim, tem bastante asfalto para ser feito, né? Eis a questão, porque agora está chegando já o período eleitoral, né? E tem que se concluir tudo antes aí. Mas temos, sim, asfalto para colocar na cidade, temos recapiamento. E, na verdade, Zislane, eu tenho até uma opinião, né? Na questão do asfalto. Hoje é uma demanda muito grande nossa da cobrança da rede de esgoto, né? Na nossa cidade. Então, assim, eu acho totalmente em contramão a gente fazer asfalto e não ter rede de esgoto. A gente tem debatido nisso, até eu, mas o vereador Roniton, nós estamos debatidos sobre isso. A gente já tem massificado bastante isso, né? Faz o asfalto e depois temos que quebrar novamente para poder fazer rede de esgoto, né? Então, assim, eu prefiro que faça rede de esgoto que asfalto hoje. Mas está aí a todo vapor o recapiamento. Há muitos debates, né? Muitas discussões sobre a questão do recapiamento na cidade e a questão do asfalto. Mas tem um projeto bastante para asfalto aí. Não sei se nós vamos conseguir concluir antes aí do período eleitoral. Qual hoje é o projeto que o senhor executou, já apresentou e ele foi aprovado pelos seus colegas? Nesse um ano e meio que o senhor esteve ali, que o senhor está ali no Legislativo, né? Fala de algum projeto aí que o senhor tem como destaque nesse período. Sim, eu não tenho elaborado projetos, senhor Gislano. Por que que eu entendo? Tem tantos projetos para ser feitos, executados, que ainda não foram executados, né? Mas é um projeto que eu fiz e até um projeto de lei já também, lei federal, que é o Dia da Bíblia, né? Eu tenho focado também muito no público evangélico, de dar um apoio para o público evangélico. Então, nós temos um projeto ali, já foi aprovado pela Câmara Municipal, que é o Dia da Bíblia. E a gente pretende fazer aí um dia, uma sessão especial, né? Uma sessão especial para o Dia da Bíblia, né? Um encontro, a gente está se programando, um encontro com todos os evangélicos da cidade de Rolim de Moura. Então, assim, é um projeto que a gente tem massificado bastante e dá um apoio, assim, para os evangélicos, para esse público. E tem algum projeto que o senhor disse que não está fazendo, não é o seu intuito, né? Nesse seu mandato. Mas tem algo que o senhor talvez queira ainda executar nos próximos anos? Ô, Gislaine, é que agora, assim, de em mente, não. Não tenho. Não tenho, assim, eu não vejo... Porque são tantos projetos que já estão em andamentos, né? Outros já foram executados, alguns ainda não foram executados. Então, eu fiquei mais nessa parte, pelo menos agora, nesse ano e meio, né? Claro que a gente está... Porque o projeto tem que estar averiguando bem, vendo certinho, né? Se realmente cabe aquilo para não fazer coisas inesperadas. O senhor não acha que a população, uma hora, pode cobrar algum projeto, algum posicionamento, algo assim? Ah, sim, com certeza. Já estão cobrando? Eu sei que as pessoas cobram... Hoje, o que as pessoas cobram hoje? Saúde. Saúde, 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 né? E quantos e quantos projetos aí que tem para a saúde? Quantos investimentos para a saúde? Quantos milhões para a saúde? E nós vemos hoje um caos na nossa saúde. No modo geral, no Brasil, né? A situação que está a saúde hoje. Porque nós temos hoje, vereador, vários projetos que, como o senhor disse, que não foram executados, que tiveram início, mas não foram votados. Talvez nem que fosse para continuar alguns desses projetos, porque se eles existem, aconteceu com um intuito. Então, o senhor não... nem nesse projeto... Não, nesse... pelo menos nesse primeiro ano, um ano e meio, ainda não. Ainda não. Digamos que eu estou, assim, avaliando, analisando... O senhor não acha que já passou o tempo suficiente de avaliação e que agora a cobrança começa a chegar? Não, começa, com certeza. Começa, sim. Começa a chegar as cobranças sobre os projetos, né? Certo. Então, assim, só que nesse um ano e meio, nós ficamos aí... Ô, Gilane, é tanta coisa, filha. É tanta coisa para você executar, para você averiguar, para você buscar. Então, assim, a gente vai somando, a gente vai avaliando, a gente vai analisando o que vai ser bom para a nossa cidade. Para mim, esse um ano e meio, um ano aí, um ano de aprendizado, um ano de poder estar aprendendo, correndo atrás, vendo as leis. Eu vejo mais ou menos isso, nesse um ano e meio aí. Deixa eu atender o seu Antônio, ele é do Cidade Alta, diz que está todos os dias acompanhando o melhor programa na hora do almoço. Muito obrigada, seu Antônio. Desejo uma boa tarde a todos os telespectadores do programa e aproveito a oportunidade para saudar, né, paz do senhor Eurico Gomes. E também falar de uma reivindicação. É o seguinte, já nos sentimos bem aqui na rua D1, já patrolaram a nossa rua igual às outras, mas ainda falta algo que aqui precisa melhorar. Bueiros aqui na saída da D1, anexo a doutor Miguel Vieira e seria muito útil se isso acontecesse. Então, aqui são algumas reivindicações que vão acontecendo. Seu Antônio do Cidade Alta, né? Seu Antônio, Deus abençoe. A mensagem é, Animaia, aqui na rua C, na Coab, água de sabão escorre o dia inteiro no asfalto novo. Já reclamamos para pessoas, eles disseram que não ia fazer nada. Fizemos denúncia na prefeitura e nada, a água continua sendo jogada no asfalto. Por incrível que pareça, o cano está colocado para escoar na rua, na maior cara de pau. Então, está pedindo ali a fiscalização lá na Coab, rua. Rua C, peraí, deixa eu voltar. Rua C, na Coab. Obrigada, Anny. Gê, aproveite e pergunte ao vereador se vai cascalhar a Ouro Preto até Ulisses Guimarães. Estamos precisando, seu Edinaldo. Com certeza. Consegue lembrar aí de alguns endereços? Com certeza. Qual que é o projeto? Limpeza das ruas, né? E o prefeito, terminando as limpezas, vê o cascalhamento. E nós estamos aguardando esse cascalhamento em toda a cidade. O Tonhão está mandando um abraço, principalmente ao vereador, pelo seu brilhante trabalho que está desenvolvendo. Vem sempre pensando no melhor para a sociedade de Rolim de Moro. Tonhão que já passou ali pela Câmara também. Um abraço, Tonhão. Deixa eu ver. Sobre o saneamento e esgoto, qual o bairro que vai ser feito primeiro se colocarem o projeto em ação? Bom, já iniciou, na verdade, no Olímpico, ali próximo à Prefeitura Municipal. Agora tem que olhar o mapa, né? A empresa Águas de Rolim de Moro é que é a responsável por esse mapeamento. É? Verdade. Então, vamos aguardar aí se realmente vai, pelo menos, sair do papel, porque está enroscado. O Vladimir Rocha, do Industrial, está perguntando por que o bairro está tão esquecido nos projetos de asfalto. Ele esteve olhando na lista das ruas e o Industrial, mais uma vez, ficou literalmente de fora. Bairro Olímpico. Industrial. Industrial. É. Industrial sempre. Olha, com muita razão, os moradores reclamam, viu? Rua 5 de Agosto, Cidade Alta, está asfaltado, mas não tem rede de esgoto. Tem projeto para fazer? Tem projeto para a cidade toda, né? Então, se isso acontecer, vai sim, infelizmente, quebrar o asfalto. Foi o que o vereador acabou de dizer aqui na programação. Bom, vereador, o senhor falou que trabalha muito com o social. O que já foi feito pelo social do município até o momento, através do senhor, ali na Câmara Municipal? Quando eu falo de trabalhar com o social, é o apoio que eu dou aos SEMAS, aos CREAS, trabalhando nesse sentido, de apoiar nesse sentido. O senhor vem trabalhando aqui com a parte social, com o público evangélico, já almejando a sua próxima eleição, a sua reeleição, digamos assim? Não. Não? Não, não. O senhor tem pretensão de continuar na vida pública em cargos políticos? É assim, ô Gislane, a minha vida sempre foi muito tranquila, né? Muito, é... Eu sempre falo assim, está nas mãos de Deus. Se for da vontade de Deus a reeleição, mas não é uma coisa que me já traz uma preocupação, um desespero. Nossa, eu quero ser, eu preciso ser reeleito. Não, está tudo no tempo, na vontade de Deus. Se for da vontade de Deus a reeleição, tudo bem, mas se não, tranquilo. Isso, o trabalho que a gente faz aí, cumprindo o nosso papel de vereador e o trabalho voluntário que a gente faz, é um trabalho que a gente já fazia há muitos anos, a gente continua fazendo normalmente, né? Sem pretensão, sem ficar almejando isto, né? De, ah, eu preciso, eu tenho que fazer, eu tenho que me aparecer, que eu quero... Vereador, se o senhor já trabalhava com o social, por que que o senhor se candidatou ao cargo de vereador se o senhor continua fazendo a mesma coisa que já fazia antes? Se eu... O senhor já trabalhava com o social. Quando a gente almeja um cargo político é para fazer algo diferente, mas o senhor está dizendo que não está fazendo algo diferente, porque o senhor continua fazendo o que fazia antes, quando não tinha o mandato de vereador. Mas eu acredito que hoje eu faço muito mais. Faz mais? Eu faço mais, hoje eu estou somando muito, muito na área social, e como tenho feito mais, porque hoje, como vereador, me dá um poder a mais. Qual o poder que o senhor consegue? Poder a mais de poder reivindicar, de poder auxiliar, ou de poder estar junto com o SEMAS, estar junto com o CRAS, junto com o CRES, auxiliando, então, me dá um poder muito mais, né? Como vereador, de poder estar ajudando aí, fazendo esse trabalho, ajudando o social. Eu acredito que eu estou fazendo bastante, assim, de poder estar contribuindo muito mais como vereador. Então, aquilo que eu não tinha antes, aquele acesso que eu não tinha antes, hoje eu tenho. Hoje eu tenho esse acesso de poder até chegar às secretarias, de poder cobrar, de reivindicar. Então, hoje eu tenho esse acesso, né? Então, eu creio que eu estou contribuindo bastante, assim. A Regina, moradora do bairro Jardim Tropical, ela disse que não quer cobrar asfalto, não. Ela quer cobrar, pelo menos, o caminhão pipa. Tem crianças, tem mãe idosa, a poeira está demais. Vê isso pra gente, vereador. O caminhão pipa é uma luta também. Estamos sofrendo, ela diz. Esse caminhão pipa, muitas pessoas reivindicando, né? Inclusive, nem sei se já foi solicitado, porque ia fazer uma solicitação de caminhões pipa pra poder ajudar no município, porque nós estávamos só com três caminhões pipa. E quando vem o patrulhamento, o cascalhamento, a poeira aumenta também, né? Isso. As licitações. Eu não sei se já foi aprovada a licitação de poder contratar mais caminhões pra poder ajudar, no que diz respeito do caminhão pipa, pra poder estar aguando aí a nossa cidade. Então, realmente, é uma demanda muito grande, Islany. E as pessoas têm ligado, têm cobrado aí a questão do caminhão pipa, mas três caminhões é impossível, porque um tem que acompanhar as linhas, né? E o outro acompanha aqui a cidade também, as máquinas, e fica um caminhão. E não está vencendo, não está atendendo aí a demanda da população. Nós atendemos aqui o Valmir Rocha, do Industrial, e aí ele falou... O vereador não respondeu a minha pergunta. Por que o nosso bairro é tão esquecido? Por que está tão abandonado, né? Não tem projeto de asfalto, olhei. E ele fica fora de todos os projetos de benfeitoria aí da nossa cidade. É, assim, ele falou porque o nosso bairro, o bairro industrial, mas não é só o bairro industrial, né? O senhor é de que bairro? Eu sou do Jardim Tropical. Jardim Tropical. Hoje, se você vê o bairro Bom Jardim, meu Deus, né? Se você vê o bairro Centenário Olímpico, né? Olímpico, meu Deus, que situação desses bairros. Então, assim, eu acredito muito, Gislane, nessa gestão aí. Eu acredito que o Aldo... Nós tivemos dois anos muito difícil. Nós pegamos um período muito difícil na política, né? Que veio essa pandemia, tantas coisas, enchente. Nós ainda estamos reconstruindo pontes, né? Que foram rodadas muitas e muitas pontes nas linhas. Ainda tem linhas interditadas. Então, muita coisa aconteceu. Mas é agora? Não. Isso já vem há anos, né? O bairro Bom Jardim, que descaso aquele bairro. Agora, nós, como vereadores, não estamos intercedendo, correndo, cobrando. É claro que estamos. Mas é muita coisa para o município. E, como eu falei aqui, o que aconteceu nesses dois anos aí? Essas três enchentes, a pandemia. E isso sobrecarregou o município, a ponto aí do prefeito ter que pedir ajuda ao governo para ajudar o município. Para o estado que o município, ou a situação que entrou o município. Então, assim, eu acredito muito, né? Que vai chegar projeto para o bairro industrial, o bairro olímpico, o bairro Bom Jardim e tantos outros bairros. O meu bairro também é um bairro ruim. Muito péssimo. Então, se você olhar nos cantos lá também, meu Deus do céu, que descaso, né? Mas eu estou acreditando muito aí na gestão. Estou vendo aí o nosso prefeito correndo atrás, batalhando para poder melhorar o nosso município. Então, eu tenho esperança. Eu acredito nisso de termos aí uma cidade melhor. A Luzinete está fazendo a mesma reivindicação para o bairro dela, que é o Olímpico. Ele tem um anel viário que mal tapa os buracos. Então, a Morumbi está no projeto de várias décadas e até agora o asfalto não foi feito. Mas ele está nesse projeto atual dos quase 30 quilômetros de asfalto. Só está atrasado, porque a obra foi embargada. Deu muita confusão. Inclusive, já até respondemos essa mesma questão numa outra entrevista, Luzinete. Vamos ter esperança, minha amiga. Se agarra na fé, viu? Com certeza. Parabéns ao nosso amigo Eurico. Quem está deixando aqui o recado é a Márcia da linha 180. Márcia da linha 180. Isso. Um abraço também para o meu amigo, seu Pedro Vicente, que está acompanhando a programação. Apóstolo Fernando quer saber se vai passar a patroa no loteamento Assis Barroso. Diz que está lá na audiência acompanhando a programação, assim como o Marcos também. Estamos aguardando os loteamentos. Também tem até reivindicação e até requerimento nosso do bairro do loteamento Esplanada. Tem abertura de rua. Estamos aguardando também para a limpeza desse loteamento. Eurico, recado direto. Aqui é a irmã Ivone, do bairro Jardim Tropical. Sua vizinha de bairro. É, vizinha. Referente a um número para ligar sobre denúncia de colocar fogo no lixo do quintal, o horário não bate com o horário que colocam fogo. E aqui você sabe. Só vai chegando o entardecer para ver o fogo nos quintais. Fica uma maravilha. Fumaça e poeira, só por Deus. Dona Ivone. Vou responder você depois. Eu mando no seu número aí, tá bom? Tá certo. O número de contato que agora na memória eu não tenho aqui. Tá. Seu Edivaldo, eu vou ouvir o áudio do senhor e aí eu transmito aqui o seu recado, porque agora durante a entrevista eu não vou conseguir ouvir, mas assim que possível eu passo o recado do senhor para o vereador. Então, vereador Eurico, um ano e meio já deu para avaliar bem quais as reais necessidades do nosso município. E agora, né, começar a colocar em prática tudo o que o senhor disse que observou, tudo o que o senhor disse que analisou, mesmo o senhor dizendo que o seu intuito não é criação de projetos, mas sim a fiscalização. Pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto. Quando o senhor colocou o seu nome à disposição, nos seus planos, porque eu acredito que o senhor tenha feito isso, o senhor deixou algum projeto rascunhado, algo assim, para ser colocado em prática ou não? Não, não. Eu entrei com o intuito mesmo, Gislane, quando eu falei, os projetos, claro, a gente vai amadurecendo, conforme você vai se enganjando na política, você vai vendo a necessidade, é tudo muito novo ainda, para falar de mim aqui, para mim, um ano e meio, tudo muito novo. Então, você vai caminhando, você vai se inteirando da política, você vai se inteirando do que está acontecendo no município. Então, conforme você vai se enganjando nisso, vai se aprimorando, vai vendo o que precisa a cidade, você vai correndo atrás. Então, aos poucos, a gente vai redescobrindo isto. Então, eu creio que agora, há dois anos para frente, as coisas começam a alavancar. Então, o que eu tenho feito agora, neste momento, é isso, é indicações, é requerimento, sendo um porta-voz do povo, é cobrando, é fiscalizando, é denúncias que chegam até a gente, é fazer parte das nossas comissões, analisando projetos, é aprovando projetos, recursos que chegam para nós, ali na Câmara Municipal. Então, eu tenho ficado nisso aí. Eu não estou nem vencendo nem isso. Não estou conseguindo atender todas as demandas de tantos requerimentos, ofícios. A gente chega no gabinete, é atendimento no gabinete, é corre aqui na linha, corre aqui no bairro e tal. É isso. Então, assim, é tanta coisa. É muita coisa mesmo. Então, eu tenho ficado nisso aí. Nós temos um projeto, que é o nosso gabinete móvel. Não sei se você tem acompanhado. É um projeto que a gente leva até os bairros para poder ouvir a população. E ali, através das reivindicações, a gente faz os requerimentos, os ofícios, buscando ali atender aquela população. Então... O senhor comentou também sobre os centros culturais dos bairros, né? Isso. Que estão bastante abandonados. Qual que é a expectativa para esses locais? Acho que o único que está funcionando é o do Cidade Alta. Então, a gente tem massificado bastante nisso, a gente tem corrido atrás disso aí. A gente trabalha muito, assim, vai lá, faz as fotos, faz os vídeos, se faz requerimento, e oficializa o protocolo e pedindo uma resposta. Estou aguardando a resposta desses prédios, uma vez que nós vemos o descaso desses prédios aí. A gente teve acompanhando agora de perto, né? As cadeiras, o forro, todo danificado, tudo quebrado, os vidros. Isso é um dinheiro público. Então, a gente tem cobrado isso aí, tem tido apoio da população, das pessoas dos bairros, para que se faça alguma coisa, né? O nosso executivo, a gente sabe, a gente sabe que esses prédios, esse lânio, foi entregue para associações. Aí, deu no que deu. Então, o meu documento, o meu requerimento é que se faça alguma coisa que venha restaurar esses prédios e devolver para a população, que seja um centro cultural, que seja um lugar de atrezanato, um lugar de fazer eventos, mas que tenham a providência, tomem a providência, até mato, né? Tudo sujo, tudo danificado. Então, a gente tem cobrado bastante isso aí também. Ótimo. Quero agradecer a sua participação aqui na nossa programação no dia de hoje. O senhor tem algumas mensagens também para falar? Não, não, não. Está tranquilo aqui. Achei que eram alguns abraços aí que o senhor estava devendo para o pessoal que está te acompanhando. Mas eu vou mandar, já que você vendeu essa oportunidade. Fica, fica à vontade. Eu quero aqui agradecer, meu assessor, o Fábio Silva, que me auxilia. Esse vai comigo para as ruas, né? No braçal mesmo. E quero mandar aqui um abraço para a Érica. A Érica, que fica lá no gabinete, que toma conta da parte de documentos da gente, né? Ela cuida dessa parte. Um abraço para a Érica. Também mandar um abraço para a minha família, meu esposo, meus filhos, a minha mãe. E todos que estão aí assistindo a gente, né? E uma coisa muito importante que eu quero deixar aqui, o Gislane, que a gente está sempre à disposição. O meu gabinete, o nosso gabinete, está sempre à disposição, que as pessoas possam ligar, que as pessoas possam ir, até o nosso gabinete, levar as suas reivindicações. Você pode ligar no 3449-2611, que é o telefone do gabinete. Você pode também entrar no meu WhatsApp, o meu telefone pessoal, é o telefone público mesmo, 98413-8035. E a gente tem feito isto, né? A gente até usa nos nossos vídeos. O povo chama e a gente vai. A gente vai até a pessoa, sendo o porta-voz do povo, como o gabinete móvel que nós temos feito, que é para isso mesmo, para ter um contato com a população. Então, nós estamos nas ruas todos os dias. E nos acompanham pelas redes sociais. Vai lá no Facebook, vai no Instagram, vai nos Estados, você vai estar sendo atualizado do que nós estamos fazendo, nosso trabalho sendo um porta-voz do povo, que o nosso trabalho, vereador, gente, é bem limitado. Depois que você entra lá dentro, você sabe, é bem limitado. Pode tudo e não pode nada ao mesmo tempo, o vereador. Então, é bem limitado, bem limitado mesmo. Mas, aquilo que está no nosso alcance, a gente vai reivindicar, a gente vai correr atrás, porque esse é o nosso papel.